MGM em alumínio R$ 299,90. Telha Brasilite 6mm, 2,44 por 1,10, R$ 74,90. Bacinsepa Zip com caixa R$ 319,90. Fecha a Mestodimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. A casa é sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Boa tarde, sexta-feira sua linda. Demorou, mas chegou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a você, meu convidado, minha convidada especial aqui de casa. Você sabe, está começando mais um A Casa É Sua. Peço licença, estou chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu consultório, no seu comércio, através da nossa TVCHD, canal 13.1. E estamos chegando também pelas nossas páginas no Facebook, porque a gente é chique, a gente está online. Ah, aliás, você já segue a gente por lá? Pega aí seu celular. Eu sei que você tem conta do Facebook, eu sei que você também está online. Segue a gente, ó, arroba JP News MS. Ou ainda na outra página, arroba Cultura em TVC. Já aproveita, segue a gente, curte a nossa página, aproveita para ficar super bem informado ao longo de todo o dia, com toda a geração de conteúdo aqui do nosso portal RCN67 e de toda a programação da TVC. E fique também à vontade para interagir aqui nos comentários da nossa live. Manda seu recado, fala para mim de onde que você está nos acompanhando, de que bairro, de que cidade. Porque pelo Facebook, né, você pode estar até do outro lado do mundo, você está acompanhando a gente. Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro. Comenta na live o que você pretende fazer neste fim de semana. O último de janeiro, hein? Ó, e se preferir, pode mandar WhatsApp também, no 9669-7152. No WhatsApp você pode mandar selfie, você pode mandar vídeo, você pode mandar nota de áudio, você pode mandar até corrente, se você quiser, de bom dia, de oração, do que você quiser. É o WhatsApp que você tem o contato direto, canal direto, para falar aqui, ó, comigo. Sou eu que vou te responder, eu que vou interagir com você no nosso WhatsApp, viu? Ó, hoje é sexta-feira, é dia de cinema aqui em casa com o quadro Sessão Pipoca. Também é dia de sexta é o bicho e hoje tem bate-papo ao vivo, tanto lá no Sessão Pipoca quanto no sexta é o bicho. E claro, prêmios, muitos prêmios, porque eu sei que é disso que você gosta. Então gruda aí no sofá, fica aqui comigo, porque a casa sua está só começando. Antes de eu chamar a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro quadro, nome de recadinho para você que, assim como eu, adora jardinagem, paisagismo e não quer errar, quer ir direto no lugar certo. Então vamos lá, Floricultura, Verde Flora e Garden Flora, confere só. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades e as variedades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra plantas, buquês, orquídeas, cestas de café da manhã, cestas de chocolate e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além disso, a Verde Flora faz plantio em randes, fazendas, sítios para deixar o lugar mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Além do desconto que você só encontra aqui. E os preços, que são maravilhosos. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. Agora nós estamos aqui na Garden Flora, não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo, pessoal, para conferir as novidades e variedades que chegaram aqui. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Como orquídeas, ursinhos de peluças, cestas de café da manhã, buquês e muito mais. E a Garden Flora também faz irrigação de plantio para deixar sua casa, seu escritório, seu rancho, seu sítio cada vez mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Além do preço que é impertivo, você só encontra aqui. O preço é muito bom. Então está esperando o quê? Vem para a Garden Flora. Está dado o recado, vai para a Verde Flora. Ó, Verde Flora está na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. E a Floricultura e Paisagismo Garden Flora também está na Clodoaldo Garcia, um pouquinho mais para frente, 2036. A gente segue aqui no Acasa é Sua agora com o nosso quadro Sessão Pipoca. E você sabe, quem divide esse quadro comigo é o meu amigo PH, que está de boas esses dias. Brincadeira, ele não está tão de boas assim não. Ele está afastado essa semana, mas sexta-feira que vem ele chega aqui com todas as novidades do universo cinematográfico, viu? Então não precisa ficar com saudade, senão ele já vai ficar todo dengoso, se achando. Só que claro que a gente não vai te desamparar aí do outro lado da telinha, né? Tem novidades também porque afinal de contas a gente está entrando no final de semana. O Sessão Pipoca de hoje tem dica sim pirilim, mas é de um trabalho super bacana que vem sendo desenvolvido por duas amigas aqui em Três Lagoas, a Beatriz e a Mariana. Uma é estudante de jornalismo e a outra é de psicologia. Juntas, elas criaram o perfil Cine Clínico, uma página no Instagram que analisa filmes, séries, personagens e até falas de uma ótica que foge do senso comum. Sobre esse projeto eu vou conversar com a minha convidada, a Bia. Então roda a vinheta! Bom, já estou aqui, aposto, sentado e hoje não é o PH que está do meu lado. É a Beatriz, seja bem-vinda, Bia, a casa é sua. Muito obrigada, tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Bia. Hoje a gente está fugindo um pouquinho do que a gente é acostumado fazendo Sessão Pipoca. Trouxemos você representando a dupla Bia e Mariana, donas do perfil Cine Clínico. Então conta pra gente o que é este projeto, o que é o Cine Clínico? Bom, o Cine Clínico é um Instagram, uma página que a gente fez, que ele junta o cinema e a psicologia. Então como ela faz psicologia e eu faço jornalismo, então a gente misturou essas duas coisas e quis trazer de uma ótica, como você disse, uma análise, uma vista bem diferente do assunto. A gente nunca tinha visto nada que juntasse os dois, pelo menos eu nunca tinha visto, ela falou que já tinha um contato. E assim, a gente sempre foi muito próximo um da outra, a gente teve uma amizade de nove anos e sempre se deu muito bem com a área uma da outra. Então eu gosto muito de psicologia, já fiz muita análise, é uma área que eu me identifico bastante e ela já pensou em fazer jornalismo também. Então o projeto surgiu como uma forma da gente juntar essas duas paixões assim e também entrar um pouco no nosso mercado de trabalho, sabe? Mostrando um pouco o que a gente sabe fazer e sem cobrar tanto uma da outra. Como a gente é muito amiga, então ficou uma coisa muito leve assim, que o pessoal tá gostando bastante. E já tá criando um portfólio também vocês. Já estamos criando um portfólio. E qual que é o objetivo do projeto? Bom, o objetivo, ele é disseminar mesmo a informação de uma forma muito leve, muito fácil para as pessoas entenderem, principalmente de psicologia, que é uma coisa que muitas vezes é passada como um assunto pesado ou com um palavreado um pouco mais rebuscado. Então a gente tenta passar de uma forma bem simples para todo mundo entender e essa é a parte da Mariana, que ela faz a escrita. Então é sempre muito acessível. A gente queria deixar esse assunto bem acessível. E como a gente até fala na nossa página, a arte me dá vida. Então nada melhor do que trazer filmes, séries, documentários. A gente não colocou ainda, mas a gente pretende trazer sobre músicas, clipes, coisas do cotidiano mesmo que a gente vê em arte e trazer isso com uma análise bem legal e bem acessível. Que bacana. E de onde que veio a ideia? De uma conversa jogada fora num domingo à tarde? Mais ou menos isso. Num grupo de WhatsApp? A gente, eu já tinha conversado com ela um tempo antes que eu queria fazer alguma coisa no meu perfil sobre cinema. Mas eu tinha medo de começar a fazer e me cobrar muito e acabar não gostando ou desistindo ou ficando uma coisa que você faz assim e acaba deixando de lado. E ela também queria fazer de psicologia, mas tinha esse mesmo medo que eu tinha, né? Fazia um bloqueio. É, um bloqueio totalmente. E aí a gente estava pensando num projeto, em alguma coisa que eu queria fazer, ela também queria fazer. E ela entrou em contato comigo e falou Amiga, eu acho que a gente podia juntar as duas coisas, fazer um Instagram e não vai ter tanta essa cobrança. Nós duas vamos conseguir fazer, né? Vai ficar uma coisa bem legal, a gente se conhece há muito tempo, então a gente tem essa liberdade uma com a outra. Ô Bia, e quais temas mais aí voltados para psicologia mesmo, né? Que vocês já abordaram em publicações? Eu dei uma stalkeada preparando a pauta, mas eu já conheci o perfil, confesso. E aí o post Evelyn Paris, até compartilhei contigo, porque eu sei que eu adoro. E aí vendo o conteúdo que vocês levaram sobre a série, eu falei, puxa vida, eita que isso aqui eu também não tinha observado. Algumas colocações, à medida que eu fui vendo a série, eu já tinha também notado, mas outras foi através do post, que me passou essa informação, esse conhecimento. Mas aí essa é a pergunta, né? Quais temas que vocês já levaram para o Instagram? Muito legal, fico feliz que você tenha gostado. Bom, tomara que eu não esqueça de nenhum, mas a gente falou sobre abandono, valores, Emily em Paris, a gente fala do burnout, sociedade do cansaço, sentimentos, mas deve ter mais algum que eu não lembro agora, por enquanto são esses. E a gente pretende entrar em muito mais. E assim, Emily em Paris, dando um adendo aqui muito legal, porque eu sou muito mais de filme e série, eu entro mais com essa parte do entretenimento, e ela com a análise, assim, é por assim dizer. E eu falei para ela, ela não tinha assistido Emily em Paris, eu falei, eu quero falar sobre Emily em Paris, até porque estava em alta na Netflix na época, só que a gente não sabia que tema abordar, eu falei, eu não sei que análise a gente pode fazer dessa série. A gente sentou numa tarde, e ficou acho que uns 40 minutos ali, pensando, ah, pode seguir essa linha? Não, não pode, porque às vezes é um assunto que ela não tinha tanta propriedade para falar, ou às vezes eu não queria falar, ou a gente não achou uma conexão, então a gente debateu, 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 e achou a sociedade do cansaço. Que foi muito legal, porque depois a gente pesquisou. Muitos seguidores se identificaram também. Muitos seguidores se identificaram, e a gente pesquisou, e ninguém tinha feito essa conexão ainda. Então muita gente ficou bem, assim, caramba, não tinha associado Emily em Paris com esse burnout, então foi bem legal. E sobre isso, né, sobre essa geração de empatia, feedbacks, vocês têm recebido, os seguidores vêm e falam, isso que eu acabei de falar, né, nossa, puxa, que bacana, não tinha parado para pensar por essa ótica. Vocês têm recebido? Temos bastante. Emily em Paris, acho que foi o principal que a gente recebeu, justamente por ter sido uma abordagem bem diferente. Mas a gente recebeu de muita gente amigo, gente próxima, pessoas que seguem, e também de psicólogos. Que bacana. Teve bastante psicólogo, começou a seguir, entraram em contato, porque acharam bem legal essa análise que a gente fez, e dessa forma que você falou, nossa, não tinha pensado nisso. Ou então até tinha associado, mas essa explicação me ajudou bastante. E com relação a seguidores sugerirem algum assunto, alguma abordagem, algum filme, vocês também recebem? Estão abertas a isso? Com certeza, estamos totalmente abertas a isso. Ainda não recebemos, acho que por estar começando, acho que o Instagram deve ter um mês, ou alguma coisa assim. Não, você é um bebê. Está bem no começo. Então, a gente não recebeu ainda, mas estamos completamente abertas as sugestões. Podem mandar lá no direct, no WhatsApp, no meu Instagram, no Instagram dela. Super, super apoiamos. E também porque é uma dica de série e filme para eu assistir. Então, eu sempre aceito, gente. Pode mandar. Se não virar conteúdo no Instagram, pelo menos você vai maratonar no canal. É uma dica para mim, com certeza. É uma dica aqui no Sessão Pipoca também. Que bacana. Então, passa para a gente, Bia, quais são os canais e principalmente o Instagram do canal de vocês. Antes de passar, eu queria lembrar, eu queria fazer uma colocação aqui que é importante, que eu acho que a Mariana vai gostar muito que eu fiz essa colocação. Ela está ali do lado. É que a gente não quer fazer, o nosso intuito não é fazer uma análise pronta daquilo. É importante falar isso. É porque nós somos duas graduandas ainda e a gente não pode dar uma análise concreta daquele personagem, daquela série, daquele assunto. É uma coisa muito séria para se fazer em questão da psicologia jogar isso em uma série que é uma coisa fictícia. Então, a gente tenta mostrar que pontos daquela série ou daquele filme que a gente pode associar com aquele problema ou com aquele fato, aquela curiosidade e a gente mostra isso no Instagram. Então, eu queria só deixar um adendo, tá? E mesmo porque a gente está falando de uma área que não é exata, que não é... Totalmente abrangente. Que dois mais dois não são quatro, né? Porque a mente, o comportamento, isso é muito variável, né? Totalmente. Então, legal falar isso. e o Instagram para quem gostou, quem quiser acompanhar, quem ficou curioso para saber, é arroba cineclínico, então, bem fácil. Pode mandar recebidos. Dá uma olhada. Recebidos de cinema, principalmente, livro de psicologia, qualquer coisa. Camiseta de filme, série, de série, de filme. A Mariana do Ananzinho. Totalmente. E no meu Instagram, arroba Beatriz Benedetti, Mariana, arroba Mariana Riso. E é isso. Nossa sessão aberta para quem quiser assistir, quem gostar, quem quiser dar o feedback positivo ou negativo, ou falar, ah, faltando alguma coisa, pode mandar. Pode deixar que eu vou futricar bastante no seu Instagram, porque eu sou bem... Stalker. Bem Stalker, e adoro falar desse conteúdo, adoro o universo cinematográfico. Bia, desejo vida longa para o projeto de vocês, parabéns, sucesso, e volte sempre que quiser, porque a casa é sua, viu? Muito obrigada. Obrigada por liberar o espaço para a gente. Imagina, que isso. Ó, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, mas na volta tem mais A Casa é Sua, tem Sexta é o Bicho ainda, com entrevista ao vivo, e tem prêmio, então fica por aí. Eu falei que era rápido e a gente já está de volta com o programa A Casa é Sua desta sexta-feira, sua linda. Já comentou aqui na nossa live o que você vai fazer fim de semana? Ó, é só de ouvir essa música você já até fica mais animado, né? Você já até entra no clima de fim de semana. Pois é. Aliás, aí ó, está aparecendo a nossa live é arroba cultura e tvc ou arroba jpnewsms. Pode interagir, pode comentar, pode compartilhar a nossa live também, viu? Ó, já que está a música rolando aí, a nossa trilha da explosão de prêmios, deixa eu te falar, porque essa é a campanha oficial aqui do Grupo RCN, está rolando desde o ano passado e vai durar mais um tempinho, viu? Nessa promoção é a sua oportunidade, é prato cheio para você ganhar bons prêmios, tipo liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, deixa eu recuperar o fôlego aqui porque são muitos prêmios. Tem ainda, faqueiro, kit churrasco, prêmio, mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, claro, prêmio final, aquele que todo mundo está de olho, inclusive eu, se pudesse concorrer, eu não posso. O que é que? É o carro zero quilômetro, já pensou? Um carro zerinho na garagem da tua casa, se aposenta o seu, ou quem sabe vai ser o seu primeiro carro, já pensou que demais? Bom, como que eu concorro então, Tati Simon? Tem um jeito, você vai nas lojas participantes, as empresas que são parceiras aqui da explosão de prêmios, que estão com o Grupo RCN nessa campanha, vai lá, compra, fortalece o comércio de Três Lagoas, como é que você vai saber se aquela loja é parceira? Você vai ver o totem, do lado de fora, lá na calçada, você já identifica se aquela loja é parceira. Vai, compra, exige o seu cupom, preenche e já deposita ali na unha. Cruza dedinho, porque quem sabe você não é o próximo sofrido. E um detalhe, pra concorrer ao carro, aí o esquema é diferente, mais ou menos, um pouquinho diferente. Você vai lá na loja, você compra, só que aí o cupom, ele é virtual, você não vai preencher e depositar na unha, ele é virtual. Você vai pegar o seu celular e vai espelhar ele no QR Code que está disponível somente nessas empresas parceiras. Tem sorteio já agora no mês de fevereiro, dia 24. Está chegando, dia 24 de fevereiro, mais um grande sorteio. Detalhe, aqui no Acasa é Sua vai rolar um outro sorteio, que é um liquidificador da marca Britânia, no dia 16 de fevereiro. Pra concorrer ao liquidificador aqui do Acasa é Sua, o esquema é mais fácil, aí você não precisa gastar nem um centavo, você só tem que pegar o seu celular e mandar um WhatsApp aqui pra gente. Diretor, bota na tela o nosso WhatsApp. E eu não sei de corre, eu preciso colar. Olha lá, 9669-7152, manda um WhatsApp pra mim, fala, Tati, quero participar. Manda uma selfie, assistindo aqui, que é o Acasa é Sua, que aí eu vou te enviar um formulário eletrônico. Você vai preencher, colocando seu nome completo e o endereço que você tá acompanhando o programa, onde você mora, né? Pronto, tá concorrendo. No dia 14, mentira, no dia 16, até confundi a data, no dia 16 de fevereiro, eu vou fazer o sorteio do liquidificador aqui do Acasa é Sua. Gente, é prêmio, é prêmio todo dia, e tem prêmio no TVC Agora, e tem prêmio na R$C Notícias, no Pulseiro de Prata, no R$C Esportes, todo dia, toda semana, tem telespectador faturando aqui, viu? Bom, trocando de trilha, vamos seguindo aqui no Acasa é Sua, porque hoje, sexta-feira, é dia do nosso quadro também, Sexta é o Bicho. O Sexta é o Bicho dessa semana tem entrevistado especial aqui em casa. A gente vai falar sobre um assunto muito comum, super frequente, nos lares de quem possui pet em casa. Mas aqui é um nome complicadinho, e às vezes você acha que o seu pet não tem. Quer ver só? Já ouviu falar em displasia, coxo femoral? Um palavrão, né? Mas, ó, você já observou, você já chegou a notar que o seu cãozinho alguma vez começou a apresentar uma certa preguicinha, em pular, em correr? Ou ainda, já viu se o seu cachorrinho começou a mancar? Eu já observei isso no meu cachorrinho, fiquei super preocupada. bom, pode ser um sinal de que ele tenha essa doença e com esse nome difícil. E quem vai explicar tudinho certinho, certinho, tim, tim, por tim, tim, é o meu convidado do dia. Então, roda a vinheta, esse é o bicho. Bom, falei que hoje tem entrevistado, hoje aqui em casa tá, a casa tá cheia, né? Vocês viram? Marcos Sidraco, especialista em ortopedia, vem lá da CRC VET, meu convidado super especial e vai explicar tim, tim, por tim, tim. Meu animal tá mancando, o que eu devo fazer? O que é displasia? Calma, não se precipite, não sofra antecipadamente. Vamos dar boa tarde antes de começar esse bate-papo. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Marcos. Então, vamos já começar do começo. Tô vendo ali que meu cachorro começou a mancar, tem preguiça de pular, sobe no sofá, mas desce com uma certa dificuldade. O que eu tenho que fazer, Marcos? Olha, são assuntos muito interessantes, né? O animal, quando ele começa a demonstrar comportamentos diferentes do normal, demonstra dor, dificuldade pra ficar em pé, os animais pulam na gente, quando eles ficam em pé sem ter dor no quadril, tudo bem? é um dos principais sintomas, tá? Aquele animal preguiçoso, né? As pessoas olham e falam, nossa, como meu cãozinho é preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso, às vezes ele sente dor e por isso ele demonstra esse comportamento mais letárgico, né? Que quer dizer mais tranquilo, mais parado, mais sossegado, assim. E tem raças que é mais comum isso? Sim, tem várias raças, normalmente, as raças de animais grandes, né? Por ser uma doença genética, né? Que vem desde os pais, os avós, para os animaizinhos, né? Vem transferindo por gerações essas doenças, né? É... A gente... Como que eu posso te dizer? Os animais grandes, principalmente o pastor alemão, o boxer, né? É... acabam sofrendo mais desse problema. Foi cruzamentos de consanguíneos, né? De animais que têm o mesmo problema que foi trazendo isso até hoje para a gente. Uhum. Agora eu abri esse bate-papo falando sobre, deixa eu até colar que o nome é difícil mesmo, displasia coxa femoral. É... Eu trato isso como uma doença? É uma doença? Sim, é uma doença, né? Igual a gente estava falando de origem genética, vem dos pais, dos avós. Então, por isso é muito importante, né? Por exemplo, vou adquirir um animal, vou fazer a compra de um pastor alemão, de um hot rider e tudo mais, procurar canis certificados, procurar linhagens, né? Inclusive, hoje em dia, até radiografias do animal dos pais para comprovar que os pais não tenham a doença. Ah, é. É bem interessante. Pode concluir. Ah, desculpa. Em relação à doença, né? É um problema no quadril, tudo bem? Na região da pélve do animal, encaixa entre o fêmur e a pélve, tá? Esse encaixe não é perfeito e toda vez que o animal anda, isso vai, acaba esfregando ali, A cabeça do fêmur no acetábulo e causa muita dor. Vai causando uma artrite, depois uma artrose, né? E o animal vai ficando cada vez mais letárgico, tá bom? Cada vez mais limitado também. Isso, cada vez mais limitado também. E a gente consegue tratar a ponto de curá-lo? Olha... Sim e não. É, sim e não, né? Hoje a veterinária tá muito avançada, né? Normalmente os animais que têm um grau de displasia alto já, entendeu? Normalmente a gente indica cirurgia. E existe hoje desde a prótese de quadril, que é colocada nos animais, como outras cirurgias pra resolver, como a colocefalectomia, que também já não é um nome tão fácil. É, outro palavrão. Mas e a viabilidade disso? Olha, a grande intenção dessas cirurgias é tirar a dor do animal. A partir do momento que você tira a dor, o animal volta a brincar, volta a correr, a tendência, né? Sempre é ele melhorar muito. Uma coisa que a gente ouve bastante em relação a isso, né? Como o animal já nasce com a doença, depois que faz a cirurgia, o proprietário chega e fala, nossa, eu não conhecia meu cachorro. Hoje meu cachorro corre, hoje meu cachorro brinca, né? Porque antes ele sentia muita dor e a pessoa nem sabia. Ele se acostuma com a dor. Ele nasceu com ela. Então, conforme o tempo vai passando, essa dor só vai aumentando até chegar num ponto que o proprietário perceba. Aí que acaba procurando a gente. Um sinal pra esse proprietário ficar atento pode ser sai pra passear com o seu pet e um dado momento nem é uma distância tão longa assim, nem era pra se sentir cansado por conta dessa distância e ele já para, não quer mais andar. Isso também é um sinal. Perfeito, é um sinal. Outro sinal é sempre a hipertrofia do tórax, né? O animal tem o tórax bem largo e as patas mais finas, né? A gente vê que ele joga todo o peso pra frente pra compensar a dor nas patas de trás. Isso também é muito comum e é muito fácil de observar. Só que as pessoas estão acostumadas com isso há tanto tempo que não conseguem enxergar, né? Então, é uma coisa pra você olhar. Todo mundo tá olhando aí no seu cachorrinho em casa. Já anotei essa dica. Ô doutor, eu vi uma vez eu não sei se isso é fato ou se isso é fake. Aonde eu brinco com o meu cachorro? O chão. O ideal é que ele não corra dentro de casa onde é piso, né? Onde é porcelanato. E sim do lado de fora onde é ali, por exemplo, o contrapiso, né? Outro tipo de material. Isso faz sentido ou isso não tem nada a ver? Sim, faz sentido. O cão, gente, infelizmente não foi feito pra ficar dentro de casa, né? O cão é um animal, né? A gente tem que ter ciência disso. Ele é um animal que precisa brincar lá fora, ele precisa de grama, ele precisa adquirir anticorpos, né? Então, gente, a partir do momento que confina um animal, claro, de espécie, de raça grande, tá, gente? Um animal de raça grande dentro de casa, principalmente no piso, né? A gente estimula o fator ambiente, tá? Que são vários fatores que pioram a doença, digamos assim, tá? E o ambiente é uma delas. Então, se ele sempre tá pisando e escorregando, tudo bem? É uma questão que também vai pra cotovelo, pra ombro, né? E a gente vai causando cada vez mais problemas, tá? Doutor, pra encerrar, é normal o meu pet ser preguiçoso? Então, a gente volta nesse assunto. Tem alguns animais, algumas raças, né? Principalmente aqui no nosso calor, né? Que são mais tranquilos, né? Por exemplo, o bulldog, né? É um exemplo bem clássico que a gente vê, aquele bichinho deitado, esparramado, assim, principalmente no ar-condicionado. Mas, tem algum... Normalmente, os cães são muito ativos, né? Aquele cachorro que gosta de correr, de ir no portão, dar uma latidinha, correr atrás de outro animal, ver, é o... É característico dele, é o instinto dele, exatamente. Quando o animal tá muito quietinho, quando o animal está prostrado, a gente começa a observar e falar, opa, tem alguma coisa errada aí, tá bom? É sempre bom tá prestando atenção nisso. Prestou atenção, viu que tem alguma coisa de anormal, o que faz? Mas dá um pulo lá na CRCVet. Opa! Pode aparecer lá na CRC, vamos estar disponíveis pra vocês, pra atender a qualquer momento, né? Lembrando que é um hospital veterinário 24 horas aqui em Translagoas, né? E qualquer coisa Por favor, o endereço pra nossa audiência. Ah, é verdade. Ó, nós estamos na rua Paranaíba, número 57, no centro, com o hospital veterinário CRCVet. Não tem erro, bem pertinho da lagoa, tem problema. É do ladinho da lagoa ali, bem tranquilo de achar. Do ladinho do nosso cartão postal. Doutor, muitíssimo obrigada, foi um prazer falar com o senhor, volte sempre que quiser, porque a casa também é sua. Falei isso pra Bia, mas pro senhor também vale. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Tati, é um prazer estar aqui com vocês, né? E meus parabéns pelo excelente programa que você tem que fazer. Ah, muito obrigada, obrigada, o prazer foi nosso, doutor. Bom, é nesse ritmo que a gente se despede da semana e da nossa audiência, mas você não sai da TVC não, porque na sequência tem pulseira de prata. Eu vou nessa, mas segundo eu tô de volta, hein? Beijo e bom fim de semana. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199.